Uma nova regra de cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição foi estabelecido pela medida provisória número 676 e ainda geram muitas dúvidas. Para se aposentar, o segurado terá que fazer o cálculo levando em consideração o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de contribuição do segurado. A chamada regra 8595 progressiva. Na verdade, é uma nova regra para a aposentadoria por tempo de contribuição. Chama flexibilização do fator previdenciário, mais conhecido assim. São os pontinhos. No começo, quando foi promulgada toda essa lei do 8595, as pessoas estavam se confundindo, achando que teriam que trabalhar a mulher até 85 anos de idade e o homem até 95. Mas não é assim que funciona. É a soma do tempo de contribuição com a idade. Então, se uma mulher hoje tiver 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, ela somou 85 pontos. Ela consegue aposentar sem usar o fator previdenciário, o que é melhor. É feito só lá uma média dos salários de benefício dela, dos salários de contribuição dela, para a aposentadoria. Então, ficou bem mais tranquilo agora. A pessoa pode optar. Já no caso, se ela tiver muito mais tempo de serviço do que esses 30 anos, ela ainda pode fazer os dois cálculos ali. Procurar um especialista, a pessoa vai fazer os dois cálculos e ver o que fica melhor. Usando o fator ou não usando. E assim, a mesma forma para o homem. Só que o homem é 95. Então, ele tem que ter 35 de contribuição e 60 anos de idade. Aí, soma 95 pontos. Até dezembro de 2016, para se aposentar por tempo de contribuição sem incidência do fator, o segurado terá que somar 85 pontos se for mulher e 95 pontos se for homem. A partir de 2017, para afastar o uso do fator previdenciário, a soma da idade e do tempo de contribuição terá de ser 86 se mulher e 96 se for homem. O fator previdenciário foi criado em 1999 para achatar, para desestimular as pessoas a aposentarem cedo. Então, a pessoa começou a trabalhar lá com, antigamente, 16, 17 anos de idade, chegou aos 60 anos de idade, 65, tem um bom tempo de serviço. Aposenta, vai ficar, ficaria muito boa a aposentadoria para ele. O governo criou esse fator previdenciário, que acabava reduzindo, são vários quesitos que tem dentro do cálculo do fator previdenciário, acabava reduzindo a média salarial dessa pessoa e deixava, desestimulava ela a aposentar. Ela falava, vou ter que trabalhar mais um pouco, então, para poder ter uma aposentadoria melhor lá na frente. Isso foi uma forma do governo fazer. Por quê? A população está envelhecendo, então, são menos pessoas contribuindo e mais pessoas usufruindo do benefício que o INSS concede a eles. Então, dizem que dá lá um déficit no INSS, mas especialistas dizem que não é bem essa a verdade. Aí, agora, com essa crise, essa guerra política, conseguiram criar essa nova modalidade, que é a 85-95, que veio ajudar, veio beneficiar os contribuintes, os segurados do INSS. Só que tem que ser feita, como eu disse, tem que ser feita toda essa simulação, com o fator e sem o fator. O que vai valer a pena? Se a pessoa tem 50 anos de tempo de serviço, 70 anos de idade, um homem, por exemplo, vai valer a pena usar o fator, porque ele vai passar de um. É um pouco complexo isso, passar de um, não ser de um. Porque é feita essa média salarial, e aí é feito o cálculo do fator previdenciário, e se ele ficar 1, a pessoa vai ganhar aquela média integral que foi encontrada. Se ficar abaixo disso, então, digamos lá, ela teve uma média de R$ 1.000, só que o fator previdenciário ficou 0,8, ela vai ganhar R$ 800. Se o fator previdenciário ficar lá 1,5, vai ser R$ 1.500. Então, por isso tem que fazer as duas simulações aí, com o fator e sem o fator, para ver o que vai ficar melhor para a pessoa. Todos que tiverem dúvidas quanto a isso, é orientado pela Previdência Social que os segurados busquem meios que possam ajudar a solucionar estas questões. Com certeza, procurar uma pessoa, um especialista na área, a pessoa vai poder te orientar certinho, com toda a documentação ali, ele vai pedir uma documentação, vai poder fazer todos esses cálculos e ver o que é melhor. É sempre bom uma ajuda de um profissional, alguém habilitado e especializado nessa área.